A minha segunda sugestão de receita para a tua ceia de final de ano é a tradicional farofa, mas a minha versão é com bem menos gordura e cheia de nutrientes. A farofa serve de acompanhamento para diversas receitas de final de ano e combina super bem com o lombinho que eu preparei na semana passada. Para o preparo, eu vou primeiro triturar no liquidificador uma xícara de castanha de caju, juntamente com meia xícara de semente de linhaça. Eu testei hidratando a linhaça e como ela libera um óleo durante o processo de hidratação, ela acaba afetando no resultado final da farofa. Por isso, eu optei em usar a semente de linhaça sem ser hidratada. Já a castanha de caju, eu hidratei sim por 8 horas e depois eu coloquei no forno para secar em temperatura baixa por cerca de 20 minutos. Transfiro para uma tigela. Acrescento uma xícara de aveia em flocos. Ela pode ser substituída por quinoa ou amaranto em flocos. Uma xícara de farinha de mandioca. Misturo bem e reservo. Em uma panela com um fio de azeite de oliva, refogo uma cebola média picada e dois dentes de alho. Acrescento uma colher de sobremesa de manteiga. Coloco a mistura de farinhas e meia xícara de uva passa branca e mexo até tostar. Quando a farinha ficar dourada, a farofa está pronta. Acrescento uma pitada de sal e finalizo com salsinha picada para enfeitar. A farofa está pronta e ela é uma ótima alternativa para as versões tradicionais feitas à base de mandioca. Pelo fato de elas serem bem mais fibras pela presença das sementes, elas também têm bem mais gorduras boas e isso prolonga a sensação de saciedade. Hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais dicas para o teu final de ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho